Que tal um fusível eletrônico pra sua fonte? Vamos ver isso agora nesse vídeo. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal EletroLab. Hoje vamos mostrar um projeto de final de semana. Sim, vamos voltar aí aos nossos pequenos projetos que a gente pode testar, experimentar em pouco tempo com pouquíssimos componentes. Dessa vez, um novo tipo de fusível eletrônico que a gente vai falar aqui, com pouquíssimos componentes. Basicamente um MOSFET e um acoplador ótico. Funciona muito bem e pode ser acoplado em fontes e baterias. Ok pessoal? Então, basicamente eu vou mostrar aqui o circuito pra vocês, os componentes que ele usa e vamos fazer alguns testes aqui na protoboard. Focando aqui diretamente no circuito, a gente logo nota que é um circuito muito simples, com pouquíssimos componentes. O circuito não é nenhuma novidade, não é nenhuma invenção extraordinária. Ele é bem conhecido, inclusive, mas pouca gente usa. Apesar dele ser super simples, não tem um uso muito frequente. Então, a gente traz ele de novo aqui à tona pra que o pessoal possa implementar esse circuito em alguns testes aí com as suas fontes e baterias. A gente mostrou aqui no passado, há algum tempo, um vídeo que tinha um outro projeto que também fazia o controle de curto-circuito através de um sistema que usava indutor. Esse aqui, ele é bem mais simples, não usa indutor. Isso já facilita bastante. Então, aqui eu utilizo basicamente um MOSFET de potência, pode ser um IRF640, um IRF540, um IRFZ44, por exemplo, que é o que eu estou usando aqui. Usa um acoplador ótico, pode ser o mais comum que você encontrar aí, você tira de fonte chaveada, um PC817, por exemplo. Detalhe, esses componentes todos aqui, você praticamente encontra em sucata de fonte chaveada. O MOSFET, encontra o acoplador ótico, os resistores. Então, é bem fácil utilizar aí componente de sucata pra montar esse protetor contra curto-circuito ou fusível eletrônico, como eu queria chamar. Usa um resistor de 100K, outro resistor de 1K e mais um resistor de 1K. Então, são três resistores, um MOSFET e um acoplador ótico. E uma chave post-bottom, que é a chave de reset. Quando você, acontece o curto-circuito, ele desarma e pra armar, você precisa pressionar aqui esse post-bottom. Pode ser uma microchave, ok? Coloquei esses conectorezinhos aqui pra facilitar a conexão com algum circuito, alguma fonte e por aí vai. Então, como é que ele funciona? Basicamente é o seguinte, o estado inicial dele é desligado. Quando você alimenta, ele fica completamente desligado, a entrada é aqui. O MOSFET, ele vai chavear o GND, ele vai chavear o Terra, ok? O VCC, ele passa direto. Repara que ele entra aqui, ó, VCC, ele vai direto pra saída da entrada, direto pra saída. Quem vai ser interrompido vai ser o GND, o Terra. O Terra, por sua vez, ele tem uma entrada aqui, que vai direto aqui no source do meu MOSFET e ele vai, quando o MOSFET conduzir, o aterramento vai direto aqui, conduzir de treino pra source e você vai ter o GND aqui na saída. Enquanto isso não acontece, a saída não tem GND, portanto o circuito está cortado. Numa condição inicial, ele está cortado originalmente. Pra eu iniciar, eu preciso pressionar esse post-bottom aqui. Eu pressiono o post-bottom, o que que eu faço o post-bottom? Ele liga diretamente o VCC, através de um resistor de 1K, no gate do meu MOSFET. Ao fazer isso, o MOSFET conduz. Quando o MOSFET conduzir, ele vai jogar não só o GND aqui na saída, mas vai jogar através desse resistor de 1K, o GND aqui alimentando o meu óbito acoplador. Lembrando que a entrada do pino 1 já está sendo alimentada direto aqui no VCC, ok? O pino 2, através do resistor de 1K, receberá o GND quando o MOSFET conduzir. Quando eu pressionar aqui, o GND vai direto, o óbito acoplador conduz. Quando o óbito acoplador conduz, conduzindo de coletor para emissor e alimentando o gate do meu MOSFET, ok? Quando isso acontece, o meu MOSFET conduz e, obviamente, eu vou passar a ter o GND aqui e ele passa a funcionar ininterruptamente com o óbito acoplador conduzindo. Agora, vamos na situação de curto-circuito. O que acontece? Mas antes, pessoal, lembrando que a PCBWay, que faz as placas de circuito impresso profissionais aqui para o canal, continua com a sua promoção de 10 placas dupla face por 5 dólares. Estou aqui na página de pedidos, basta colocar a quantidade de placas que você quer, as dimensões da placa e o número de faces. O valor do frete é calculado. Sobe-se o arquivo gerber, que é o arquivo com os desenhos, layout das placas. Os desenhos antes são avaliados pela engenharia da PCBWay, se há algum erro, se há algum problema grave. Uma vez validando o desenho, você já está liberado para efetuar o pagamento, ok, pessoal? Eu vou cortar esses dois pontos aqui, o pinus 1 e 2 aqui. Ou seja, eu vou jogar o VCC no terra. Quando eu jogar o VCC aqui, encurtando aqui esses dois pontos, esse VCC vai ir aqui para o optoacoplador, vai zerar a diferença de potencial aqui de pino 1 para 2, o optoacoplador vai parar de conduzir, quando ele parar de conduzir, ele vai parar de jogar o VCC através do R3 aqui desse resistor, onde? No meu gate, conduz daqui para cá, vem aqui e para de conduzir. E aí o meu MOSFET corta, ele abre, ele para de jogar o GND para cá e interrompe completamente o circuito. O ciclo só se repete quando eu pressionar novamente a minha chave, tá? Então, é assim, não é complexo, né? Eu armo o meu MOSFET a partir de um acionamento inicial aqui na chave, que vai permitir que o optoacoplador alimente o gate aqui e o MOSFET conduza jogando terra aqui na saída. Se eu der curto, eu estou jogando VCC na linha de terra. Jogando VCC na linha de terra, eu corto o meu optoacoplador. Cortando o optoacoplador, ele corta a alimentação de gate e o MOSFET corta também. E aí você não tem mais GND na saída e abre o circuito, tá? Resumidamente é isso. Agora vamos mostrar na prática, eu montei aqui na protoboard. Então, vamos lá, vamos ver aqui o que a gente tem aqui. A gente tem aqui o MOSFET, tá? Os resistores posicionados, tá aqui o optoacoplador, esse interruptor push button aqui, eu coloquei uma lâmpada e nós vamos fazer o teste com a lâmpada. Qual o limite disso daqui? Bom, o limite é o MOSFET aqui, você vai, lembre-se que ele vai chavear o GND, então a corrente vai passar por dentro dele, ele precisa suportar a corrente máxima que você vai ter na tua fonte ou bateria. É aconselhável botar um MOSFET com dissipador, um MOSFET de potência pra poder drivar correntes maiores, ok? Basicamente é esse o limite de trabalho. Lembrando também que a tensão de operação também tem um limite, porque eu tô alimentando aqui, através desses resistores, o optoacoplador, o gate do meu MOSFET e por aí vai. Eu não posso ligar aqui os 50 volts, né? Agora, eu posso ajustar esses resistores pra eles suportar valores maiores de alimentação, se for o caso. Esse circuito, ele vai trabalhar bem de 5 volts até uns 20 volts sem grandes problemas, tá? Ou seja, a maior parte das tensões que nós usamos em eletrônica. Se você usar tensões maiores, aí seria interessante fazer ajustes aqui na alimentação, justamente pra não danificar o optoacoplador, não danificar o gate do MOSFET. Basicamente, esses são os dois limites que a gente deve atentar. Bom, vamos lá. Eu vou primeiramente pressionar aqui o meu push bottom, que é o meu reset e o meu turn on, né? Onde eu ligo o meu fusivo eletrônico. Com isso, eu ligo a minha lâmpada. Agora, eu vou pegar essa chavinha aqui, vou dar um curto nos terminais da lâmpada aqui e ela vai apagar. Olha, apagou. Quero acender, vou lá, reset. Deu outro curto-circuito, apagou. Vou lá na minha chavinha, reset. Ok? Funciona bem assim. Agora, vamos dar uma medida na corrente pra ver quanto é que ele drena quando ele tá em estado de desligado. Será que tem alguma corrente drenando ali? O que é que vocês acham? Olhando pro circuito, né? Vamos fazer um teste. Bom, pessoal, eu botei aqui o multímetro na função de amperímetro. Eu tô já com a minha lâmpada acesa. Tá drenando perto de 200 miliamperes. Miliamperes, tá? 200, 194 miliamperes, né? 0,2 amperes. Eu vou fazer o curto aqui e vamos ver o que acontece. Dei o curto, corrente foi a zero. O circuito tá completamente desligado. Por isso que eu preciso do botão de restart, né? De reset. Esse botãozinho aqui. Porque ele efetivamente desliga tudo e ele não fica consumindo quando tá parado. Ou seja, não há consumo com ele desligado. A partir do momento que eu ligo, é óbvio que eu vou aumentar um pouquinho o meu consumo, porque por melhor que seja o MOSFET, que tem uma resistência entre dreno e source baixíssima, eu ainda tenho alguma dissipação ali quando ele conduz. E essa dissipação, obviamente, se transforma, é uma dissipação de calor, se transforma em perda de potência. Então, eu tenho uma perda de potência na condução e quando ele tá circulando aqui. Eu vou gastar mais um pouquinho do que se tivesse só a carga sem essa proteção. Mas é ínfimo, esse consumo é muito baixo e compensa muito você colocar. Eu vou novamente aqui ligar. Liguei. Voltou lá os meus cento e noventa e poucos miliamperes. Dei o curto. E fomos a zero. Ok, pessoal? Bom, só pra efeitos aqui de conhecimento do que tá se passando, eu tô usando essa lâmpada aqui de nove volts. Estou alimentando com nove volts DC. O circuito tá todo sendo alimentado com nove volts. É uma tensão razoável. Você pode usar tensões maiores, como eu já falei. Ok? Bem simples, muito fácil. Componentes que você encontra na sucata de fonte chaveada ou outras sucatas e pouquíssimos componentes. Basicamente, cinco componentes. Você consegue montar esse fusível eletrônico um pouco mais simples do que o anterior que eu mostrei que usava em indutor e pode ser utilizado em várias aplicações. Ok, pessoal? Projeto de final de semana. Aproveitem, testem aí, vejam se funciona e comentem. Ok? Se gostaram desse projetinho, clique no like, não deixem de se inscrever no canal e marcar o sininho de notificações. E até o próximo vídeo. Um grande abraço.